Galera, essa garotinha parece que está recrutando várias pessoas do PKXD para um clubinho de amizades aqui no jogo. Então eu achei essa ideia super legal e acho que eu quero participar do clubinho dela. Então bora lá pra ver qual é, né? Beleza, galera. Ali tá a barraquinha do clubinho que ela fez. Olha, já tem até que bastantes pessoas. Venham todos para o meu clubinho de amigos. Venham, venham. Olha, com licença. Dá licença, moça. Eu gostaria de participar do seu clubinho. Você gostaria? Sim, parece legal. Sim, sim. Mas antes você tem que passar por um questionário, tá bom? Ah, um questionário. Tá bom, beleza. Acho que eu posso. Meu nome é Alinha, tá? Muito prazer, viu? Ah, prazer, Alinha. Eu sou o Kira. Eu acho que é importante fazer um questionário pra gente saber as pessoas que a gente coloca num clubinho nosso, né? Exatamente. É muito importante. Primeira questão. Você tem muitas gemas? Ah, muitas gemas? Olha, eu tenho. Tenho nove mil gemas. Ah, tá bom. É, tá. Próxima. É, você tem... Qual tipo de armadura do Admin? A armadura do Admin? Ah, beleza. Olha, eu tenho várias. Mas a que eu mais gosto é essa aqui. Peraí, deixa eu colocar aqui. Tcharam! A armadura do Admin. Ah, essa armadura você tem? É, eu tenho ela. É a que eu mais gosto do Admin, sabe? Porque isso me faz lembrar antigamente. Ah, não, credo. Essa é muito antiga. Já passou da época. Você não tem outra, não? Sei lá. Tenho... Tá, eu tenho. Não entendi, mas tá bom. Olha, eu tenho essa aqui. Armadura Admin 2.0. Olha esse poder que top. Ah, não. Não. Você só tem essas duas só? Ah, é... Sim. Por quê? Algum problema? Ah, então, moço. Eu sinto lhe dizer, mas você não vai fazer parte do meu grupinho, não, sabe? Você não preencheu todos os nossos requisitos. Ah, quê? Como assim eu não preenchi os seus requisitos? Mas você só me fez duas perguntas. É, mas só bastou isso pra saber que você não vai entrar. Me desculpa, moço. Ah, pera. Ah, tinha uma ideia. Já tinha uma ideia que você vai deixar eu entrar no seu cubinho. Espera aí um minutinho, tá bom? Tá bom. Já volto. Ok. Galera, eu acho que essa garota é uma interesseira. Interesseira de armadura Admin 3.0. Vocês viram que ela me perguntou se eu tinha ela? Tá, pera. Vou fazer um teste. Eu vou fingir. Não tá dando pra eu alugar essa armadura mais porque eu já tenho ela. Mas eu vou fingir que eu aluguei. Eu fingi que eu tô aqui no estande e que eu aluguei ela. Beleza. Agora vamos voltar lá e vamos ver se ela vai deixar a gente entrar no cubinho dela. Venham, venham, venham todos, venham todos. Olha só, olha só, Aninha. Eu tenho armadura 3.0 agora. Agora eu posso entrar no seu cubinho. Mas você alugou? Sim, eu aluguei pra entrar no seu cubinho de amigos, Aninha. Agora eu tô preparado, hein? Ah, mas não adianta mais. Eu não aceito pessoas que alugam. Quer dizer, que você só não preenche o nosso requisito. Você não vai poder entrar, não. Quer dizer, pera aí. Só porque a minha armadura foi alugada? Claro que não. É porque eu não achei você muito legal, não. Você não vai poder entrar, não, bolso. Desculpa. Entendi. Você não ia achar legal. Você fez duas perguntas. Só se eu tinha gemas e se eu tinha armadura e não ia achar legal. É isso aí. Se você não quiser, é só você sair e ir embora. Ah, beleza. Beleza, então. Vamos, então. Tchau. Tchau, tchau. Beleza. Mano, galera. Com certeza ela é uma interesseira, mano. Eu tenho certeza absoluta disso. Vocês viram? Ela até falou, ela deixou escapar. A armadura é alugada. Ela não gostou. Porque ela achou que realmente a minha armadura era alugada. E eu fiz isso de propósito para testar ela. Mas agora ela vai ter uma lição. Ah, se ela vai. Vou colocar essa armadura aqui, tá? Vou mudar aqui a minha cor de pele. Mudar o meu rosto. Mudar também o meu cabelo. Deixa eu ver um cabelo legal aqui. Esse cabelo aqui. Nossa, mano. Fiquei muito feio. Tá. Esse cabelo aqui, eu estou top agora. Mano, beleza. Vamos lá agora falar com ela. E claro, eu vou ocultar meu nome, mano. Porque ela não pode ver meu nome. Senão vai dar ruim. Beleza. Esconder nome. Beleza, pessoal. Perfeito. Agora já vou chegar lá. Chegando. Olha só. É aqui que está tendo o novo cubinho. Moço, você já entrou já. O quê? Como assim? Entrei no quê? No meu cubinho de amigos. Pera, mas eu já entrei. Eu nem falei que eu quero entrar. Ah, claro. Mas, pô, essa armadura aí, né? Quer dizer, você é assim, né? Ah, ah. Ah, que legal. Então eu posso entrar nesse cubinho que está todo mundo falando? O cubinho dos amigos. Claro. Claro que pode. Se for mais que aceito. Ah, que ótimo. Nossa, eu não achei que ia ser tão fácil assim. É fácil assim para todo mundo entrar? Ah, claro. Claro. É muito fácil. Todo mundo entra assim, fácil. Sim, sim. Todo mundo que é legal, né? Que tem... É, é, é. Ah, entendi. Entendi. Faz sentido. É, olha só. Sabe outra coisa que eu tenho ali nessa armadura aqui, ô, Aninha? O quê? Olha aqui. Dessa atualização também. O helicóptero. Caraca. Você me leva para dar uma voltinha nele? Ah, ah. Você quer dar uma voltinha? Claro. Eu levo todo mundo do cubinho. Cabe quatro pessoas nele. Ah, mas você vai levar só eu, né? Ah, o admin já entrou. Ah, bom. Eu vou entrar também. Ai, eu adoro um forte helicóptero. Tá, pode entrar aí. E vamos dar uma volta. Você já tinha andado nesse helicóptero, Aninha? Não, eu nunca tinha andado em helicóptero nesse aqui. Nossa, ele é bonitão. Ah, é claro. Olha, eu vou deixar... Eu vou voar bem alto para você ver como que ele vai bem alto, beleza? Caraca. Mas, olha, não vai muito alto não, que eu tenho um pouco medo de altura. Ah, relaxa. Você tá comigo. Eu sou piloto. Eu sei o que eu faço, tá ouvindo? Ah, tá. Ainda bem, né? Eu tô muito segura agora. Claro. Você tá bem segura sim. Você vai ver o que eu vou fazer com ela. Vocês vão ver, galera. O que eu vou fazer. Tá, mais alto ou tá bom? Nossa, não é que tá indo muito alto não? Ah, não, não, não. Fica tranquila. Mas, Aninha, vem cá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem quantas pessoas nesse cubinho? Ah, tem muitas pessoas. Tem, é, tem três pessoas. Ah, mas as três tem armadura de mim 3.0, né? Ah, é, tem, tem sim. Você não deixa esses bobalhão que tem armadura 1.0, 2.0 entrar no nosso cubinho não, né? Ah, claro que não. É muito antigo, sabe? Mas eu não falo nada pra, né, pra não parecer roupas, né? É, mas eles são, é uma porcaria, né, esse pessoal que tem armadura antiga, né? Verdade, é muito desatualizado, né? Ele tem que tá na moda. Ah, então, então você, oh, aqui entre nós, só, só é legal quem tem essas armaduras de 3.0, né? Oh, vai ficar só entre nós mesmo? Claro, claro, só entre nós do cubinho. Sim, eu, eu também acho, sabe, eu acho melhor só quem tem armadura 3.0. Ah, entendi. Tá confirmado, então. Você é interesseira, né? Eu? Eu, é, sou. Ah, que legal. Então toma aí a sua lição. Ela vai cair com tudo, galera. Meu Deus, ela caiu. Ela caiu e eu fiquei voando porque eu tenho armadura. Tá, galera, ela deve tá por aqui, em algum lugar no centro. Ela deve ter caído por aqui. Ali, ali, tá ali. Beleza. Ah, foi mal. Eu perdi o controle do helicóptero. Você me roubou de propósito. É, claro que eu te derrubei. Você foi interesseira e não deixou entrar no seu cubinho. Ah, então era você. É, claro. E você admitiu e me confirmou que é uma interesseira. Então você teve a sua lição que você mereceu, ouviu? Ah, eu não tô nem aí pra você. Eu prefiro pessoas com armadura 3.0. É, então fica aí. Toda quebrada, estatelada no chão. Enquanto eu divulgo esse vídeo pra internet inteira. Saber que a Aninha é uma interesseira. E agora ninguém vai querer entrar no seu cubinho. Todos querem entrar no meu cubinho. Vá lá, espalhão. Tá bom, galera. Tem alguém aí que quer entrar no cubinho dessa interesseira? Eu tenho certeza que não, né, galera? Então se você não quer entrar no cubinho dela, comenta aí. Eu não quero. Pra ela ver que ninguém quer entrar no cubinho dela. Bobalhona. É isso aí, galera. Cuidamos de mais uma interesseira aqui no PKXD. Se você gostou, já deixa muito like no vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. E é isso, pessoal. É nóis. Valeu. Tamo junto. E... Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí